Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lutar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A outra que me arrasta Que me leva pro seu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lutar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A outra que me arrasta A outra que me leva pro seu mar Me perco nos seus olhos O teu mergulho sem pensar Se voltar Se voltar Não, 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 não Não vou tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra noite, pra fim Me perdo nos teus olhos, me mergulho sem pensar Se voltarei, se voltarei Posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra onde tá aqui A onda que me leva pro teu mar 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 A onda que me leva pro teu mar